E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal, galera. E no nosso tutorial anterior, eu ensinei para vocês como postar um health de 30 segundos no Story do Instagram. Então, se você tem dificuldade na hora de postar o seu health com mais de 15 segundos lá no Story, que tem um corte automático na hora que a gente vai postar um vídeo maior do que o permitido no Story, você vai clicar no card, que eu vou colocar aqui em cima, assistir esse tutorial até o final e deixar o seu like, porque está um vídeo super fácil e rápido. No tutorial de hoje, vocês vão aprender como criar um Pix. O Pix é essa ferramenta nova que a gente tem aí na hora de transferir dinheiro entre bancos. E o que o Pix traz para a gente hoje é uma transferência que acontece na hora. Você faz um Pix para um banco agora e esse Pix cai na hora, galera. E não tem custo. A gente não paga por essa transferência. Então, ela realmente é bem interessante. Eu vou mostrar esse passo a passo para vocês no meu banco Super, que é um banco do Santander. Então, basicamente, ele vai funcionar da mesma forma para todos os bancos. Você vai localizar no seu banco, no seu aplicativo do banco, o Pix. Vocês estão vendo ali que eu tenho a minha barra de informações, transferir, pagar, cartões. Eu vou clicar ali em mais para ir lá para as outras opções. E a minha terceira opção já tem ali, Pix, novidade. Você vai localizar no seu banco. Aí, sendo diferente do meu, você só localiza o Pix. E clica aí para esse Pix. A partir daí, a gente tem opções. Ele já pergunta para a gente. Olá, Thaís. O que você deseja fazer? Se for o seu primeiro acesso com o Pix, você vai precisar criar uma chave. O que é uma chave? É um código que vai te permitir transferir o seu dinheiro para outra pessoa. Essa pessoa vai te passar a chave dela e você vai transferir através dessa chave. Então, eu vou mostrar para vocês. Vou clicar em Minhas Chaves. No Pix, a chave é a sua identificação. Com ela, você não precisa mais informar seus dados bancários. Basta informar sua chave. Você pode ter até cinco chaves, podendo ser CPF, telefone celular, e-mail ou chave aleatória. E importante, uma mesma chave não pode ser vinculada à outra conta. Cadastre suas chaves agora e comece a pagar e receber de forma simples, prática e gratuita. Então, vamos cadastrar uma chave aqui. Vamos escolher uma das opções, CPF, e-mail, telefone ou chave aleatória. Eu vou escolher e-mail. Vou colocar aqui o meu e-mail. Agora, digite a sua chave aqui. Vou colocar esse e-mail aqui. Coloquei o meu e-mail. Eu vou apertar em criar chave. Importante, usuários PICs que tenham conhecimento das suas chaves terão visibilidade dos seus dados seguintes. Nome completo, CPF, esconder... Então, isso aí quer dizer que a pessoa que tiver o seu PICs vai ter acesso às suas informações. Ok. Digite o código enviado para o e-mail. Agora, eu vou no meu e-mail. E vou fazer a confirmação. Ó. Tá certinho. Já chegou. Agora, a gente insere o código. Ok. Opa. Opa, errei aqui, ó. Pronto. Chave em processo de criação. Vamos avisar você como finalizarmos esse processo. Agora é só aguardar. E você aguarda, né? Pode demorar um pouquinho. Mas aqui já está disponível. Ó, a chave PICs. Como é que a gente faz para transferir um PICs para outra pessoa? Simples. A gente vai clicar ali em transferir PICs. A gente vai inserir a chave da pessoa. Como assim chave? Você vai perguntar para ela. Fulano. Qual que é a sua chave? Ah, a minha chave é o meu CPF. Eu insiro o CPF. Ou, caso não seja CPF, eu vou escolher uma dessas opções. Ó. Tá vendo ali que a gente tem todas as opções. A gente consegue fazer alteração. Por exemplo, colocar o número de telefone. Eu clico ali e já vai aparecer o 55. A gente insere só o resto do número. Galera, esse processo, ele é todo bem auto-explicativo. Você vai inserir a chave. Em seguida, eles vão te perguntar quanto você quer transferir. Vai perguntar, vai, tipo, você pode colocar um nome para a sua transferência. Por exemplo, conta de luz, conta de água. Você pode inserir um nome para você conseguir ter acesso no seu extrato. O que que foi. Você pode nomear também. E, a partir daí, vai pedir para você confirmar os dados da pessoa. Confirmar é muito importante. Por quê? Porque, se você não confirmar direito e mandar para o Pix errado, você perdeu o seu dinheiro. Eles garantem que essa transferência é imediata e você não paga nada. Mas, se você transferir para uma chave errada, você perde o seu dinheiro. Então, sempre tenha certeza da chave que você está colocando da outra pessoa. E, sempre confirme os dados da outra pessoa também, para você ver se está tudo certinho. Tá? E, basicamente, o tutorial de hoje é esse. Bem simples, bem fácil. Tá? Então, quem tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar também nos comentários. Eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E, não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só. E, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.